Olá pessoal, sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa e hoje nós vamos então para a nossa segunda aula sobre literatura. Literatura, gente, falando especificamente de humanismo. Para isso, gente, eu preciso que vocês peguem então o livro de vocês e vão lá na página 136. Gente, nós vamos fazer os exercícios complementares. Vamos O humanismo foi um movimento que não pode ser definido por, ou seja, o que não caracteriza o humanismo. Letra A, ser um movimento diretamente ligado ao renascimento por suas características antropocentristas e individuais. Letra B, por ter uma visão do mundo que recupera a herança greco-romana, utilizando-a como tema de inspiração. Letra C, ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais. Letra D, centrar-se no homem, em oposição ao teocentrismo, encarando-o como medida comum a todas as coisas. Letra E, romper os limites religiosos impostos pela igreja, as manifestações culturais. Vamos lá, gente, primeira coisa. O humanismo é o nome que nós damos na literatura para o renascimento, ou seja, a letra A, correta? Letra B, gente. Fala que tem uma visão de mundo que recupera a herança greco-romana. Gente, o que seria essa recuperação greco-romana? Essa questão de racionalismo, colocar o homem no centro. Então, também está correto. Letra C, ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais medievais. Gente, o que foge aqui, na verdade, o único autor que não vai ser medieval, que não vai recuperar valores medievais, que, na verdade, recupera, é o Gil Vicente. Ou seja, gente, aqui, então, a que está incorreta é a letra C. Temos um texto aqui de Hamlet, do Shakespeare. O valor renascentista expresso no texto é letra A, antropomorfismo, letra B, hedonismo, letra C, o humanismo, D, o individualismo ou E, o racionalismo. Gente, a primeira coisa que ele fala é da questão do raciocínio, que ele fala que é tão, né, válido da capacidade do homem. Ou seja, gente, além disso, ele também fala do movimento admirável, a ação é como o anjo. Ou seja, não está falando da forma que o homem se comporta? Ou seja, gente, a certa aqui na número 2 é a letra A, antropomorfismo. Morfismo, a gente fala de forma, tá? Então, ele está falando do corpo do homem. Número 3. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente. Letra A. Compôs peças de caráter sacro e satírico. Letra B. Introduziu a lírica trovadoresca em Portugal. Escreveu a novela Amades de Gaúla. Letra D. Só escreveu peças em português. Letra E. Representa o melhor do teatro clássico português. Gente, primeira coisa. Compôs peças de caráter sacro e satírico. Na verdade, a gente fala que ele tinha obras moralizantes e não com esse viés mais religioso. Letra B. Fala que ele introduziu a lírica trovadoresca. Gente, ele introduziu o teatro lá em Portugal. Letra C. Fala que ele escreveu uma novela. Não escreveu. Só escreveu peças em português? Sim, gente. Pode ser ou não. Não, gente. O que está certo é a letra E quando fala que ele representou o melhor do teatro clássico português. Sim, porque depois dele nós tivemos pouquíssimo teatro clássico de fato. Então, por isso, a certa é a letra E. Número 4. Das três seguintes formulações. Primeiro a de Copérnico. A Terra não é o centro do mundo. Depois a de Darwin. Nós não nascemos de Deus, mas viemos do macaco. E por último, a de Freud. Não somos senhores da nossa própria consciência. Pode-se dizer que... Letra A. Contribuem para tornar o homem cada vez mais confiante e orgulhoso de sua infabilidade e perfeição. Letra B. Constituem os fundamentos da modernidade e desfecham golpes profundos na pretensão do homem de ser o centro do universo. Letra C. Fortalecem a posição científica dos que criticam esses pressupostos, tendo em vista sua falta de fundamentação empírica. Letra D. Perdem cada vez mais credibilidade com o avanço científico, proporcionado pela astronomia, biologia e psicologia. Letra E. Harmonizam-se com as concepções do que defendem a tese criacionista, o que propõe um desenho inteligente sobre a criação do universo. Ou seja, gente, essas três teorias, elas realmente estão em harmonia. Justamente para o homem entender o quê? Que nós temos, então, uma... Na verdade, não é criacionista, mas nós temos essa questão da ciência. Então, nós podemos colocar a letra E como correta. Número 5. A farsa revela surpreendente domínio da arte teatral. Segundo seus estudiosos, Gil Vicente utilizava-se de processos dramáticos que se tornarão típicos em suas criações cômicas, como características de seu teatro tempos. Letra A. O rigoroso respeito à categoria tempo, delineado na justa associação de transcorrer cronológico das ações. Letra B. A não preparação de cenas e entrada de personagens, o que provoca a precipitação de certos quadros e situações. Letra C. O realismo na caracterização social, psicológica e linguística de seus personagens. Letra D. O perfeito domínio do diálogo e grande poder de exploração do cômico. Ou letra E. O pouco aparato cênico, limitando o necessário para sugerir o ambiente que ocorre à peça. Primeira coisa, gente. Nós não temos aparato cênico? Temos. A gente consegue entender local, personagens, vestes? Conseguimos sim. Na letra D fala domínio do diálogo e a exploração do cômico. Ele não está focado no cômico, mas sim no moralizante. Letra C. Realismo da caracterização social. Beleza? Psicológica e linguística? Podemos considerar que sim. Na letra B, nós temos a não preparação de cenas. Tudo é preparado. Letra A. O rigoroso respeito à categoria tempo. Ou seja, ele vai pegar tudo de forma cronológica. Isso, gente, é uma característica do teatro clássico. O que a gente não pode considerar a ser correto? Por conta da parte da consciência psicológica do homem. Ele não vai explorar isso. Então, aqui, na 5, a certa, então, é a letra A. Número 6. No início da farsa de Inês Pereira, Lianor Vaz relata à mãe de Inês um hilariante acontecimento que teria protagonizado. Tal acontecimento serve de testemunho à crítica moral que Gil Vicente pretendeu fazer a uma instituição ainda de grande influência no século XVI, época em que foi escrita a famosa peça. Letra A. Qual é o episódio que Lianor Vaz teria protagonizado? Qual seria aquela instituição? E letra B. Ao final da peça de Gil Vicente, com Inês já casada com Pedro Marx, Compareceu a cena uma personagem decisiva para o desenlanço da trama. Quem é essa personagem? Que relação ela teria com Inês anteriormente? Gente, essa última questão requer uma pesquisa de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar e depois vocês vão colocar aqui o que vocês encontraram sobre a farsa, então, na Inês Pereira. Bom, gente, espero ter ajudado vocês, né, com mais uma aula de literatura. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!